O brasileiro está com mais dinheiro no bolso, mais trabalhadores estão empregados e a população está estudando mais. A constatação é da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, que analisou dados de uma década entre os anos de 2001 e 2011. O estudo mostra que aumentou a escolaridade média e a renda do trabalhador, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, mulheres, pretos e pardos, analfabetos e jovens de 20 a 24 anos. A renda per capita das famílias brasileiras aumentou 3% ao ano, em uma década de 2001 a 2011, passando de R$ 591 para R$ 783. A renda per capita das famílias de classe média cresceu 51% nesses 10 anos, de R$ 382 para R$ 576. Com o crescimento, 37 milhões de pessoas saíram da pobreza. O salário dos empregados formais também cresceu, mais de 11% nesse período. Pela primeira vez, o número dos trabalhadores formais é maior que o de informais. Dos 15 milhões de novos postos de trabalho criados nesses 10 anos entre a classe média, 62% corresponde a empregos com carteira assinada. O Brasil passou por uma transição fantástica, onde uma parcela grande da população brasileira abandonou estratégias de sobrevivência para um trabalho assalariado formal. O principal símbolo dessa nova classe média é a carteira de trabalho. Uma série de indicadores trabalhistas tiveram desempenho excepcional nos últimos anos, aumento de salário, aumento da formalização, com base na melhora da educação do trabalhador. Os dados estão na quarta edição do estudo Vozes da Nova Classe Média, divulgado em São Paulo pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O levantamento identifica uma tendência, a rotatividade. 56% da mão de obra brasileira costuma trocar de emprego com frequência. A rotatividade não é só alta para padrões internacionais, mas ela tem crescido nos últimos anos. Então isso implica em grandes despesas ao erário público, função de pagamento, por exemplo, de seguro-desemprego. Por outro, ela diminui o horizonte das relações trabalhistas, que são fugazes, ou seja, trabalhadores não investem tanto nas empresas e vice-versa. O estudo apresentado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos busca oferecer soluções para um novo desafio, criar empregos mais estáveis e produtivos para a nova classe média brasileira. Uma das propostas é promover a qualificação profissional de quem está trabalhando. Cerca de 30% dos trabalhadores que ganham de um a dois salários mínimos já fez algum curso de qualificação. A ideia é que cada trabalhador tenha acesso gratuito a um módulo de 40 horas de um curso de formação profissional. O que a gente está propondo é exatamente organizar melhor o abono, o salário família, e desenvolver um programa amplo de qualificação do trabalhador ocupado. A próxima década tem que ser a década de não só garantir trabalho assalariado formal para grande parte dos trabalhadores brasileiros, mas garantir um trabalho formal, assalariado, mas estável.